O Efeito Domingo 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 A piece of your love I'm calling you up To get down, down, down The way that we touch Is never enough I'm turning you up To get down, down, down Oh, sorry, just between A little bit A little bit A little bit A little bit A down, down, down A down, down, down Show me what you want I'll be what you want I'm turning you up I'm turning you up Show me what you want I'm turning you up I'm turning you up Baila 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 Que lugar famoso eres Y estás escuchando a DJ Santiago Música 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 La arena me envuelve Música 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 Agora vêm os vozes. Agora vai cantar com vocês o único homem da faixa que de frente parece que está de lado. O homem está de lado e o que está de lado solito. Mas vamos cantar. E o que está de lado solito. E o que está de lado solito. E o que está de lado solito. Agora vai cantar com vocês o único homem da faixa que de frente parece que está de lado. O homem que abre a boca e o que está de lado solito. Mas vamos cantar. Vamos cantar. E o que está de lado solito. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.